Música Exposição de mapas históricos do Paraná é realizada na UEL. O objetivo é mostrar a mudança do território estadual em mais de um século. A exposição pretende contribuir com o estímulo de reflexões sobre a transformação geográfica do Paraná. A realização é do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, o NDPH. A exposição é composta por várias peças impressas em banners, com mapas do Paraná em diferentes anos. O mais antigo é o mapa de 1876. Ao lado dos mapas, os visitantes também podem encontrar textos informativos sobre o período e história do Paraná. A amostra está aberta para visitação até o dia 3 de novembro, no saguão do Amfiteatro do Centro de Estudos Sociais Aplicados, o CESA. A amostra está aberta para visitação até o dia 3 de novembro. A amostra está aberta para visitações em banners, com mapas do Paraná.